DJ EDMELRICK 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 Você está totalmente ligado na sequência do DJ EDMELRICK Um garoto top e devastador DJ EDMELRICK No comando das melhores pedras do momento Te liga na sequência do garoto top e devastador O top da cidade DJ EDMELRICK EDMELRICK I'm finally found what I've been looking for Now it's up to you, don't you know EDMELRICK 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 Oh, garoto top e devastador do Brasil You will be a woman soon So let me be your man Girl, you'll be a woman soon Come take my hand You will be a woman soon So let me be your man DJ EDMELRICK 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 Você está totalmente ligado na sequência do DJ EDMELRICK Um garoto top e devastador I'll die for you, girl I'll go all the way EDMELRICK 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 Oh, garoto top e devastador do Brasil I'll never mind I'll come right around I've been misunderstood all of my life Girl, what they're saying Talks like a knife DJ EDMELRICK No comando das melhores pedras do momento What I've been looking for Now it's up to you, don't you know EDMELRICK EDMELRICK Oh, garoto top e devastador do Brasil Come take my hand You will be a woman soon So let me be your man Girl, you'll be a woman soon Come take my hand She liga na sequência do garoto top e devastador O top da cidade DJ EDMELRICK EDMELRICK Come take my hand You will be a woman soon So let me be your man Girl, you'll be a woman soon Come take my hand